E aí Dozeiro safado vida da puta Brand new we're just hot I got options I can pass a Just josh I'm spending this holiday like They want you I can put the ball in the end zone Put a bad bitch and her friends on me Man So cool Let's go Oh Me You You Go 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 Doze 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 Tá me deu um chotaço Pega aí, pega aí Tem mais um Tem, tem, tem Tá clicando Mano, esse cara, ele deslizou muito Eu peguei mais um Eu peguei mais um Eu estava desesperado por compartilhar minhas bênçãos Eu estava desesperado por compartilhar minhas bênçãos Eu estava desesperado 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 Banquei, banquei, banquei Subindo, subindo de novo Subindo, subindo de novo O que é? Desce na vida Eu dei um Peguei um aqui Desceu aqui direita E ali, atira, atira, atira Foi Pega aí, peguei Então Seis bem Eu só O cara deslizou restando o cara, eu não consigo O que lado? Aqui em cima Peguei um Boa, boa turma Deu bem um, deu bem um Devei os dois Deu bem telhado Deu bem Deu bem Deu bem Deu bem Deu bem Sele Deu boa Um Mano, como é que é isso? Eu peguei, era um de 12 aqui Deu bem, deu bem, deu bem Indicação O cara é debaixo Quer destruir Eu est longue Tá estuando, tá estuando, tá estuando, tá na P, tá na P Peguei os dois, peguei os dois Meu trofe, ataca Ninguém Ele começou, ó Meu bem A Jota morreu Não é preciso tomar isso Quase lá, né mano? Pelo amor de Deus Terra minha Meu bem um Pelo amor de Deus Oh, Jesus Christ Chega sobre as stripes That's what I like That's what I like That's what I like Yeah, yeah Lose my respect That's what I like That's what I love When I shoot my shot That shit wetty Like I'm still asleep That's what I took Hey, like on book Oh, I'm playing the ball too It's like on this I've been playing in a ball I've been playing in a ball I've been playing in a ball Like where is he O que é isso? E aí 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 Eu tô com azar hoje E Então E aí Ó, que balinha, papai. Ai, tá aqui comigo. Olha essa f***. Nossa. Derrubei o de andar de cima, é hora de rushar. Tem dois aqui embaixo, mano. Tá junto. Não. Peguei, peguei. Derrubei, derrubei. Nossa, linda. Não era um só. É, o outro eu peguei também, derrubei também.